Salve salve rapaziada, começando mais um vídeo da WGD Rapaziada, hoje a gente vai jogar Farming Simulator Como é que vai? Farming Simulator Farming Simulator 15 Farming Simulator 15 Farming Farming, fala Farming Simulator 15, rapaziada E a gente vai Tirar os negócios Depois a gente vai Fazer um negócio No fogo de Simulator Acompanha com o meu pai Que ele serve mais do que eu A gente está coletando agora os fardos Que foi produzido Aqui na colheita de trigo Que ainda está lá Fazendo a colheita e está deixando Palha para trás Então essa palha é dinheiro É dinheiro Não pode É como se fala Passar a máquina Arar a terra Sem tirar essas palhas Olha aqui Faz os fardos A gente colhe os fardos A gente vai mostrar como é que faz Os fardos aqui São oito rolos Desse aqui que cabe aqui Vou pegar mais um aqui E vamos pegar mais um aqui Aí, beleza Pegando todos aqui Peraí, peraí, peraí Posicionando Posição de transporte Beleza Vamos parar um pouquinho aqui E vamos para outra máquina Essa máquina aqui Ela vai Chegar o trigo Que A nossa A nossa máquina Que deixa o trigo Como é o nome? A palha seca O quê? A palha seca Na máquina Que deixa a palha seca A máquina é uma Como é que é? Eu esqueci o nome Dessa máquina Meu Deus do céu Como é que eu posso esquecer O nome de máquina? Esquecendo Ela é uma Muita do céu Como é que pode? Vamos ver o nome aqui É uma Potência, massa Se levantar Operatório Necessário Ah, aqui Lembra o nome dela É uma Ceifadeira Pronto É uma Ceifadeira E vamos contratar Um trabalhador Para continuar o trabalho Aqui Ele vai trabalhar sozinho Eu também posso Estar fazendo isso daqui Mas eu prefiro que O trabalhador aqui A gente contrata Ele vai fazendo o serviço aqui Está vendo? Ele vai colhendo aqui O trigo E vai ficando As palhas Para trás Lá dentro Da Olha lá Olha que legal Lá dentro Está vendo? Essa é muito real Muito louca Olha que legal Posso mostrar Para a rapaziada Se você Está vendo? Olha só o eixo Que tem ali dentro É uma Rosqueadeira Que vai separando O trigo Da palha Olha que legal Olha lá Lá dentro Voltando Pegando Esse rolo aqui Que já foi feito As palhas Isso aqui é um feno Nós vamos levar O feno Até um galpão Aqui nós vamos Vamos vender isso aqui Quanto mais a gente vende A gente vende Opa lembra da piada Que eu te falei Amanda Amanda Você é um palhaço Olha só A minha habilitação é D Mas olha só Como eu sou bom Para fazer isso aqui Eu acho que vou mudar Minha categoria Para aí Olha só Descarta tudo é moleque Olha só Você é louco Vamos descartar aqui Descarta Vai dar certo Olha só E vamos vender Olha só E vamos vender Prontinho, vendemos, deu R$640,00, então na soma ali, do seu lado direito, no cantinho da tela, na parte de cima, você vai ver o valor lá, estamos com R$39.329,00, o dinheiro vai caindo porque a gente está pagando o trabalhador, certo? E aqui quem está operando nas outras máquinas, sou eu. Vamos mudar agora, e vamos fazer mais feno. Vou deixar aqui o coletor de feno aqui, pronto, e vamos desacoplar apertando o A. Eu estou olhando na tela do seu lado esquerdo, tem uma janela na parte de cima, e de baixo tem um mapa embaixo, né? Em cima está lá, aperte o A e desacoplar. Vamos lá, desacoplar aqui, tá? Agora vamos encostar na máquina de fazer feno. Vamos engatar ela aqui, olha que louco, acoplar, legalzinho, tudo bonitinho. A gente vai vir aqui agora, você tem que apertar aqui o LB, e ligar a infartadeira, a infartadeira que chama, ligou, nós vamos baixar aqui, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, aqui ó, tem que baixar, apertando o B, você vai apertar o LB e o B, você vai baixar aqui, tá vendo? Baixou? Tá ligado? Beleza, tá funcionando. Agora a gente vai começar a coletar as palhas do feno. Vamos fazer o feno aqui, vamos lá. Vamos lá. Opa! Vamos começar a pintar assim, porque ele está enchendo aqui, ó. O seu lado, lá do lado direito, embaixo, ele tem umas barrinhas, uma vermelha e, é uma laranja, não sei se é vermelha ou laranja, mas é o que foi, e embaixo branca, quer dizer, que ele está enchendo o carrinho, a infartadeira já de palha, tá vendo? Parou de apitar, então quer dizer, já era, tá cheio. Você vai fazer o que? Vai apertar o LB, certo? E vai apertar o triângulo. O que vai acontecer? Ele vai abrir o compartimento ali, ó. Triângulo. É triângulo. O triângulo não, o Y. Eu estou jogando Xbox, não estou jogando Playstation. É mania. E vou apertar de novo o LB e o Y vai fechar o compartimento. Pronto pra quê? Já pronto pra poder você... Poder pegar as palhas. Pegar as palhas, coletar as palhas de nola na infartadeira. Fazer os feno aqui, ó. Ele vai embora, ó. E ali, ó, você está vendo? Lá embaixo, na barrinha lá, ó. Vai subindo, ó. Olha lá o branco lá, vai subindo, está vendo? Vai colhendo e vai subindo. A gente tem que fazer bastante dinheiro aqui pra poder aumentar a nossa fazenda. Comprar galinha, comprar ovelha, vaca, comprar caminhão. E eu queria te perguntar como que sobe a palha. Desde ontem. Olha lá, é igual a serfadeira lá. Ela vai coletando aqui, ó. Tem as favelas ali, ó. É como se fosse uma... Tem esse ferro aqui, ó. Ele vai subindo. Não, é embaixo ali, ó. Está vendo até essas rodinhas aqui, ó? Sei. Está vendo lá rodando lá dentro, lá? Sei, sei. Aquilo lá vai coletando. Ó. Não vai indo. Olha lá, coletando. Ó. Tudo bom. Opa. Vamos dar a resinha. É porque não coletou, né? Ah, já foi. Vamos abrir aqui. Já foi. Certo? Olha lá dentro, lá. Legal, né? Fechou. Bom. A nossa serfadeira ali parece que parou. Então vamos dar um tempinho nessa máquina aqui. E vamos... Ó, ela parou, está vendo? Ela está esperando um reboque aqui, ó. Um caminhão com a canetinha para poder... Ele transferir o trigo. Que está dentro dela. Porque ela encheu também. Se você olhar a barra branca lá, ó. Ela está cheia. Olha lá o pranque lá, tudo cheio. Então vamos pegar a parretinha e vamos parar do lado. Vamos ver. É em cima dos trigos. Ah, não tem problema. Não tem problema. Depois é tudo incinerado, limpo, lavado. Olha que bacana, pessoal. Vamos parar do lado aqui dela aqui. Porque o cliente não vai querer o trigo todo... Todo sujo, é lógico. Mas é desse jeito que se produz. Olha lá que legal. Tá? Automaticamente ele já vai... Porque eu tenho um trabalhador que estou pagando para ele fazer, né? E vai encher aqui. E vai desvaziando lá, está vendo? Ah, não. Vai enchendo a canetinha. E vai desvaziando o tanque lá da cifadeira. É assim, mudou a outra coisa, mas ele tem... É, um pouquinho. Já foi? Viu que ficou vazio? Olha lá, está vazio. Vai enchendo lá de novo, está vendo? Um pouquinho. Então, agora nós vamos tirar aqui a nossa canetinha para não atrapalhar o nosso trabalhador e a nossa coleta de palha com fome. E vai ficar aqui no terreno limpo aqui, ó. Que lógico que não está limpo, nós vamos ainda arar essa terra para o novo plantio. Mas nós vamos continuar com o trigo aqui. Ô pai, deixa o trigo aqui... Vamos ligar aqui na nossa cifadeira aqui de novo. Ô pai, não tem aquele carro lá? Ah. Então, não deixa lá e quando o negócio estiver cheio, aí é só o senhor ir lá, pegar, aí deixa lá. Ah, é isso que eu vou fazer. Onde é que contrata o trabalhador? Como é que contrata o trabalhador? Esses daqui não contratam, por quê? É um serviço pequeno, entendeu? Que você mesmo pode fazer. Que nem a carretinha, você coletar isso daqui. Então, não contrata o trabalhador. Só contrataram a terra, plantando e coletando, tá? Coisas pequenas assim, já não... Galera, compra esse jogo, ele vale a pena, vale. Vamos soltar aqui de novo aqui. Vamos soltar aqui de novo aqui. Nossa, quando eu fui jogar esse jogo aqui, eu não sabia disso aqui. Nossa, o que eu perdi de dinheiro... O que eu perdi de dinheiro não fazendo isso daqui, ó? Porque isso aqui é dinheiro, isso aqui você compra. Vamos na loja pra você ver? Olha aqui a loja. Você pode comprar uma colhedeira de beterraba. Olha a barra. É. Nós podemos comprar um reboque basculante. Um arado, comprou uma colhedeira de batatas. Olha lá, um caminhão. Um carreto. Um caminhão, um cavalo. É carroça. Tá escrito no carroça. Você pode acoplar, ser, me reboque, ser a carroça. Não quer dizer que isso se chama carroça, Gabriel. Pelo amor de Deus, né? Tá, tá, tá. Então vamos lá. Ó, e tem várias coisas aqui, ó, que você pode comprar. Agora aqui na atualização, né? Olha que legal. Extrator. É, tem vários. E é tudo caro, hein? Olha o carro aí. Só tem aquele tipo de carro, né? Esse aí é. Por enquanto, sim. Depois vai abrindo. Vai abrindo. Olha, que legal. Isso aqui é. Ah, sabe o que é isso aqui? Isso daqui, ó. Ele corta a árvore. Tá vendo isso aqui, ó? Essa máquina aqui, ó. Scorpion King. Ele corta a árvore, mano. Ele já deixa na medida certinha. Já vai vendo os troncos. Ele já vai fazendo os troncos. E vai deixando lá no chão. E esse daqui, ele corre e vai colocando a carretinha. Muito da hora. Muito da hora. Esse daqui eu já não sei o que é. Mas deve fazer a mesma coisa, né? Sei lá. Deixa eu ver. Este veículo serve para transportar troncos de árvore. Esta máquina serve para derrubar árvores. Esta máquina desfaz os troncos em lascas. Olha que legal. Este veículo serve para transportar troncos de árvore. São dois por aí. E vai indo, ó. E aí tem a carreta aqui, como se tem um cavalo, um caminhão. Este veículo serve para transportar troncos de árvore. E vai indo, né? São bastante... Então, tem os menores e os menores. Olha a máquina de... Rolando, a minha serra elétrica lá, volta lá para você ver. E volta para transportar, tem a serra elétrica, que você pode ir cortando também. Tem várias, né? Tem, tem bastante. Cortador de grama. E aqui são as marcas, né? Olha só isso aqui. Volta lá, volta. É, ajuda aí. Não, volta. Tem bastante coisa, tem bastante coisa. E é isso aí. Vamos trabalhar e vamos conquistando. Se você gostou, se inscreva no canal aí e deixa o seu like. para nós fazer mais vídeos para você. Opa, um barrézinha. Parar no ponto que entra com a colher aqui, né? Uma desperdição. É um trabalhão, hein, gente? Mas vamos cortar aqui um pouco. Para a gente adiantar que a gente aranha a terra. Isso aí é mais rápido para colher, né? Ah? Isso aí é mais rápido para ver. Aqui está a cabeça, não. Não falo caramba. Olha só. Olha só. Então, cena no Brasil. Muito louco esse jogueiro, mano. Que pena que você saiu 15 para o Xbox 360. Olha só. E os demais aí para os consoles novos. Até o 2019. Que é a continuação. Até o 2016, 2017, 2018 e 2019. Saiu para os novos consoles. E PC. Eu sou louco para jogar o Aero Truck. Mas só para o PC também. Eu tentei procurar aqui no... No Xbox. No Xbox. E no PlayStation 3 não tenho Aero Truck. Show, né? Então, eu tive que dar uma adiantada aqui, pessoal. Para... Para não me estender muito o vídeo. Porque às vezes eu vou dar um passo a passo do jogo aqui, ó. Que nem a minha cifadeira parou de novo. Vou lá... Encher... A minha... A minha carretinha. Certo? Aqui já está enchendo. Só vou pôr a frente, né? Aí, ó. Encher atrás também. Começou a encher. A carretinha, o que eu vou fazer? Eu vou levar num depósito. Onde eu armazeno... É... Várias coisas lá. Trigo. É... Tem mais coisas lá que eu sou. Coloca lá um pouquinho, só. Não, mas tá bom. A carretinha está cheia já. Aí você vende ou... Não, eu armazeno. O que que acontece? Eu vou armazenando aqui na minha fazenda, certo? Vou armazenar. Quando alguém pedir, eu tenho que ir num painel. É... Ver se tem alguém que está precisando de trigo, certo? Não. Então, aqui eu estou armazenando, certo? Aqui, ó. Sim. E aperto o A aqui, ó. Ele vai descarregar aqui, certo? Aqui é onde eu guardo o meu trigo, guardo outras coisas aqui. Milho também? Milho, essas coisas. Então é milho também, gente. Tudo junto, hein? Tudo aqui. Só que é separado. O que que eu faço? Eu venho aqui com a nola. Entendeu? Você vem aqui, ó. Aí vamos ver como a empresa está precisando de um produto. Eu encosto aqui, ó lá, que apareceu pra mim. Começar a encher. Só que aí eu tenho que ver... O que que eu vou começar a encher? Eu não vou encher. É... Eu comprou uma mudança de ferramenta. Ah, não. Como é que eu vejo aqui, cara? É só começar a encher, só. Ó, tem trigo, certo? Apertei aqui, é o RD, é o RD, sei lá o que lá. RB, RB. RB. Então eu tenho trigo, eu tenho 42 mil... 42 mil móveis. Eu tenho 422 mil... 281. Quer dizer, eu tenho 422 mil toneladas. Quer dizer, eu tô melada, né? Ô, pai, por que você pôs, Tiago? Onde? Trigo, fio. Ah, tá. Oxi. Tiago, as ideias... Então, aí tá aqui, ó, trigo, cevada... Olha lá, ó, Gabriel. Gabriel, cevada, canola, milho e trigo, né? Beleza. Então eu vou ver pra você ver. Se eu iniciar, ele vai encher o carrinho pra mim aqui. É a quantidade que eu quero pra levar em um determinado lugar. Como é que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu sair daqui. Isso aí você pode subir encarregado em um carro também, né? Tá vendo essas áreas aqui no mapa? Ele vai tá piscando quando tiver precisando alguma coisa. Tem café, trigo, milho, beterraba, essas coisas. Então, como que eu vou descobrir? Primeiramente, tem uma plaquinha aqui do lado da fazenda, onde ele vai me passar, onde eu vou pegar, tipo assim, um serviço. Um serviço. Vou mostrar aqui pra você. Vamos ver se tá desse lado aqui. Eu não lembro qual lado que tá. O quê? A plaquinha. Que plaquinha? Acho que não é aqui. Porque tem uma plaquinha. O que eu vou curar aqui? Tem combustível, tem... Tem um monte de coisa aqui. Caralho, onde que é? Opa, o senhor tá... Ah, achei, achei. Tá vendo ali na frente ali, ó? Certo? Ele tá usando de quem? Tá, eu vou chegar aqui. Vou descer do carro. E vou ter essa plaquinha aqui, tá vendo? A explanação. Eu vou apertar ela, que não há. Opa, aqui eu soltar. Ah, tem que chegar perto? Beleza. Aí eu vou apertar aqui, ó. Ativar. Desativar. Agachar. Falta. Ah, tá. Apertei aqui. É o RB, tá? O que que acontece? Entrega química. É as missões que tem pra me aceitar pra fazer. Só que eu não tenho os equipamentos corretos pra fazer esse serviço, né? Então é uma entrega química. Então eu não vou aceitar esse serviço. Vamos passar? No momento só tem essa entrega só. Se eu apertar o A eu vou aceitar. Então eu não vou aceitar essa entrega. Porque eu não tenho. Não vai, não vai. Não vai. Entendeu? Não vai. Só tem só esse serviço, por enquanto. Então, ó. O que que eu ia dizer? Tempo restante. Falta um minuto. Pra entregar isso daí. Só que eu não tenho. Essa máquina aí, ó. Que é uma empilhadeira. Né? A experiência de laboratório. Importante. Foi adiada devido a uma falta de uma entrega. Vá buscar geladeira. Leve-a até o seu destino. Eu não vou aceitar. Por quê? Eu não tenho uma empilhadeira. Tem que comprar. Entendeu? Eu descarto. Entendeu? E eu espero aparecer outro. Vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa aqui. Não. Só esse aqui mesmo. Só esse aqui mesmo. Entendeu? Só tenho esse serviço. Então, eu vou voltar pro meu carretinho. Certo? E continuar o meu trabalho. As vezes automaticamente aparece um... Vem aqui no mapa aqui. Você vai ver. Tem uns lugares aqui onde tá a laranja ali. Olha o verde. Esse negócio aí é... Um armazém. Ele pede trigo, pede milho, pede beterraba. Se você tiver, aí você vai lá e entrega pra eles lá. Café. Café. Bioga. Exatamente. Eu tenho tudo isso daqui aqui. Aqui, ó. A área de debulhada. As coisas... Galinha. Galinha. Velha. Vaca. Eu tenho só um galo só. A gente tá mostrando galinhas. Mas eu só tenho um galo só. Mas depois eu vou colocar. Entendeu? Ó. Aí aqui aparece pra mim o quê? Aonde eu também... Tem que se tem um pão de goselina, pai? Tem. Olha aí. Ali é aquele tanque ali, ó. Vermelho ali. Como é que abastece? Fácil. Abastece ainda. Fácil. É que meu tanque tá cheio. Tá vermelho ali, tá vendo? Uhum. 284 litros. É só encostar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ah, reabastece. Reabastece. Eu tomo a... Aí aqui é o seguinte. Aqui é onde eu guardo beterraba, batata... Café ali, ó. E tem outro, não. Café em outro lugar. Café em outro lugar, não é aqui, não. Aqui é mais os nossos grandes. Especiou o nome aqui. Isso aí é lixo, é? Não, aqui é um fertilizante. Tango de fertilizante. E aqui eu tenho as sementes do... O que eu vou plantar, né? Todas as sementes daqui. Vou colocar na semeadeira. Depois eu vou estar mostrando aqui em vídeo aqui. Essas máquinas aqui, ó. Essa é a semeadeira amarela e azul é a... É a... Que vai arar a terra. É a... Máquina de arar. Terra. Vamos voltar lá para uma só... Posição. E eu tenho um fênus para poder... Coletar. Mas eu não vou coletar os fênus agora. Como eu já mostrei para vocês. Ó, a minha... Colhideira já parou de novo. Vai descarregar. Parar a carretinha lá do lado. E deixa ela trabalhando aí. Certo? Cadê por? Olha. Cadê por? Cadê? Boa noite.